E como eu te mostrei, tem várias, né, várias ofertas aí de concursos públicos em toda a região. Mas e quem nunca participou de um concurso público, né? O que deve fazer? Como deve começar a se preparar? Vai ter algumas orientações ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que tá em um cursinho preparatório de Rio Preto. Mel, bom dia pra você. Quem nunca fez um concurso, qual que é o primeiro passo a ser dado? Olá, Casagrande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. É aquilo, definir direitinho a área de atuação, ver a escolaridade exigida, tentar afunilar ao máximo, Casagrande, todas as possibilidades. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Na realidade, quando o sujeito que não tem uma preparação adequada ou pretende prestar um concurso, ele precisa definir alguns pontos. Esses pontos orientam ele, disciplinam ele pra atingir o objetivo. Primeiro ponto importante é união, estado, município. Segundo ponto importante, nível médio e nível superior. Terceiro ponto que é interessante é ele visualizar os conteúdos que ele já tenha sentado. Normalmente, em concursos, sete disciplinas são tradicionais. Língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades, informática, direito constitucional, direito administrativo. São disciplinas que caem em todos os concursos. Um fator que atrapalha muito o candidato é a ansiedade. Não se deve estudar quando sai o edital. Deve-se estudar com um tempo antecedente que dê capacidade de ele adquirir os conteúdos. De ele permanecer com isso consigo. Então, não adianta. Sai o edital, o prazo é muito curto, acelera. Existem fatores externos como aspectos relacionados a ter um cargo, ganhar, estou desempregado. Tudo aquilo afeta o emocional. Então, o estudo dele, ele não entra num processo assim, acelerado. Tem que ser lento, pausado, para assentar e ficar. Depois disso, o candidato precisa ter um método de estudo. Muitas pessoas trabalham das oito da manhã às seis da tarde. E aí, ele não consegue se organizar. E não é quantidade de estudo, é qualidade de estudo. Penso que, pela experiência de 25 anos, você deve trocar os conteúdos a cada uma hora e meia. Sai, dá uma volta, é importante você fazer uma caminhada, é importante você ter material adequado. Muitas pessoas hoje, com a mídia divulgando informações nos sites, ele vai adquirindo tudo desordenadamente. As bancas que elaboram os editais, que preparam as provas, elas são diferentes. Se você pega o CESP-UNB, que é de Brasília, ele tem um estilo. A Fundação Carlos Chagas, ela tem uma outra maneira de lidar com o mesmo conteúdo. VUNESP e assim sucessivamente. Então, eu acho que o candidato, para ter uma boa preparação, ele precisa de tempo, precisa entender que ele não tem despesa, que ele acha que ele está tendo despesa, que é um investimento, que ele vai se preparar de acordo com a capacidade que ele tem, e não dá para comparar com o colega. Muitas vezes o sujeito teve uma boa formação de língua portuguesa, mas não teve de matemática. E aí, ele sente esta dificuldade. E eu vejo que, depois de tudo isso, é ter uma facilidade para fazer a prova, não ficar ansioso durante a prova, antes dela ter uma boa alimentação, dormir bem, e entender que isso não vai acabar logo no dia seguinte. Isso vai perdurar. Os conhecimentos são adquiridos, são assentados, e vai prestar um, dois, três, quatro, cinco, quantos concursos houverem. Tá certo. Muito obrigada. Vai prestar é aquilo, Casa Grande, até passar, não é verdade? Exatamente. Não pode desistir, não. Se não der certo no primeiro, você acaba ganhando, ganhando experiência para os próximos, quem sabe, conseguir a aprovação. Obrigado pela participação, Mel. Obrigado pela participação, Mel.